Pessoal, agora nós vamos fazer a instalação de uma tomada elétrica, uma tomada de uso geral. Nós já passamos os cabos que vêm do quadro de distribuição. Temos aqui o cabo azul, que é o neutro, o vermelho é o fase e o verde o terra. Lembrando que o disjuntor tem que estar sempre desligado, para não correr nenhum risco de tomar choque. O fio verde, que é o terra, é ligado no borner dele, tem a conexão correta para ser instalada. Aqui no caso, é bem no meio da tomada. O fio fase e o fio neutro vão nas extremidades. É importante se certificar que os parafusos estão bem apertados, para que a energia elétrica, a corrente elétrica, possa fluir com facilidade, sem provocar aquecimento. Agora vamos fixar a tomada na parede. Ok, a tomada de uso geral está instalada. Agora nós vamos ligar o disjuntor e testar. Ô José, por favor, liga o disjuntor. Ok, a tomada está funcionando. Está daqui a tensão de 110 volts. E é normal que ela tenha uma variação. Perfeito. E aí Atenção